Ela desce o que desce o que desce, ela desce o que desce o que desce Chegou o grupo da máquina da alegria O swing mais um clássico Velho Sacra Gosta Mas senhor, olha que você desceu até o meio E no poposão, o swing da velha em mim É a nova sensação, você desceu até o meio E no poposão, o swing da velha em mim E olha que você desceu até o meio Você não foi até embaixo, até embaixo negona Vai até embaixo, negonia E até embaixo, negonia Vai até embaixo, morena E vai até embaixo, vai até embaixo Vai até embaixo, novinha Vai até embaixo, negona Vai até embaixo, olha que você desceu até o meio E meu popozão, o suco de vida vem em mim E a nova sensação, desceu até o meio E meu popozão, o suco de vida vem em mim E olha que você desceu até o meio Até embaixo negra O vai até embaixo no dia E até embaixo no dia O vai até embaixo no dia E vai até embaixo Vai até embaixo Vai até embaixo na minha Gabi Sinha, a Patrícia, a Camila, a Stephanie É assim, olha que você desceu até o meio